E aí galera, beleza? Hector Meirelles aqui de volta para vocês com mais um guia de troféu com dicas na matilha da parteira. E hoje o guia é do troféu Uma Duplinha da Pesada, que é o troféu de conseguir a matéria do Chocobo e do Muggle no Final Fantasy VII Remake. E eu vou mostrar a localização aqui da matéria para vocês. Não é uma localização muito difícil, né? Mas para quem não pegou, tá aqui a localização. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou dar alguns speeds em alguns momentos do vídeo para ficar mais fácil, tá bom gente? Aqui como eu acabei pegando no meu próprio gameplay mesmo, vocês vão me ver falando algumas coisas aleatórias, então ignorem, tá bom? Vamos lá, vou mostrar aqui a localização para vocês. Um elevador? Onde que isso vai? Ah, esse elevador vai com o lugar como eu explorei, hein? Vem aqui, aperta o botão aí. Deixa eu ver lá, rapazão. Poderam estar indo, embarcando em uma aventura para encontrar algum troféu? Vamos lá, rapazão. Vamos lá, rapazão. Vamos lá, rapazão. Quer algum objetivo ou não? Não, mas aqui tem um ponto de descanso. Ah, rapazão. Ah, rapazão. Ah, rapazão. vai só com o trovão dos grandes aqui já solta de novo o trovãozão aqui o opa é que dá tempo A gente tá com o clico Ali, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai A gente tá com o clico A gente tá com o clico A gente tá com o clico Nossa Tá O que a gente ganha vindo aqui? Tem que ter uma coisa aqui, né? Tem que ter uma coisa aqui, né? Tem que ter uma coisa aqui, né? Ah, valeu a pena Pegamos logo uma matéria de invocação, velho Foi isso que Por isso que a Tifa falou aquela hora O que será que tá atrás daquele ventilador, né? E com isso E com isso Nós ganhamos esta matéria aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui Aqui a gente vai colocar na Na Tifa A gente ganhou uma invocação de um Chocobo e Muggle Então a gente tem agora Então a gente tem agora o Chocobo e Muggle aí Pra ser invocado Equipei aqui na Tifa Bom, é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado deste Guia de Troféu com Dicas Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Chequem nossas listas de reprodução Pra ver os outros vídeos que a gente tem aqui A gente tem motoblogs, tem receitas Tem outros tipos de coisas sobre games Tem uma par de coisas aqui Vai nas listas de reprodução Vocês vão gostar do que vocês vão ver lá Eu garanto pra vocês E pra todos que estão chegando agora Sejam todos sempre bem-vindos A Matilha da Porteira